SEGA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oh, I've waited a long time for this. Tchau, tchau. Whoa. 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 AAAAAAAA! 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, você está bem? Não posso... não posso... Não posso... não posso... Ei, se juntem! Não me pegue, eu gosto ruim! Você está bem? Não está perdido? Oh, estou bem. Obrigado por perguntar, Sr. Monster Guy. Sr. Monster Guy? Parece que as coisas se tornaram muito mal. Sim, olha os olhos e os olhos. Qual é o seu nome, de qualquer forma? Eu sou Sonic. Sonic, o Hedgehog. E você é? O que é meu nome? Não sei! Não posso lembrar! O que? Você esqueceu quem você é? Sim. Eu lembro de algo caindo do céu... E tudo está ficando todo branco. E depois, nada. Eu não me lembro de uma coisa além disso. Uh-oh. Eu caí na ele? Oh, cara! O que eu vou fazer? O que eu não posso fazer? Onde eu vou sair daqui? O que eu vou... Eu estou ansioso. Ei, não se preocupe. Eu vou te ajudar a voltar à sua memória. Sério? Você quer dizer isso? Absolutamente. Eu acho que vamos encontrar alguém que conhece você quando olhamos. Oh, obrigado! Você é o melhor, Mr. Monsterga... Eu quero dizer... Sonic, o Hedgehog. Hahaha! Ha-ha! Ah! Ah... 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 Aqui vamos... GO! GO! Modalipgoing Sim... O que você acha que isso era tudo? Os cabelos, e os braços, e... e olha as Esmeraldas do Caos! Então, é isso o que você normalmente parece? Sim, isso é o real me! Ficou legal, hein? Onde você vai? Oh... Parece bom, não é? Esse chocolate-chip-cream-sunday-supreme é a honra da cidade! O mundo pode virá-la, mas eles ainda irão para um sabor! Ei! O que são suas lembranças? Chocolate-chip-sunday-supreme... Você disse! Gostei, filho! Satisfação garantida! Se você não gostar, você ganha seu dinheiro! Ei! Oh... Eu amo... Eu amo isso! Hum... Hum... Uau! Esse chip-chip-sunday-supreme é ótimo! Se você diz assim... Como você dá-me uma mão e ajuda a procurar alguém que conhece você, Chip? Chip? Eu tenho que chamar você de algo, não é? O que você acha? Sim... Chip! Chip! Eu amo isso! Hum! Agora, o que você diz que começamos a perguntar e ver se alguém aqui conhece você? Ok... Sim... Aqui nós... Go! Go! Woo! Go! 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 Woo! 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 Yeah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, Tails! Sonic? O que você está fazendo aqui? Sonic, é isso realmente você? Isso é um novo look. O que aconteceu? Você conhece eu. Não é um momento brilhante. Quer um chocolate? Ah, obrigado. Isso é alguma história. Eu acredito que isso significa que você se tornou assim, e a planeta se deslizou, é algum tipo de relacionamento. Eu preciso encontrar o Eggman e fazer ele fixar isso. E rápido! Sobre isso, acho que conheço alguém que talvez conheça algo sobre o que está acontecendo aqui. Oh, realmente? Professor Pickle, aqui na Universidade Spagonia. Eu vim para essa cidade para agarrar algumas informações. Se adicionarmos isso para sua pesquisa, podemos conseguir chegar ao baixo do tudo isso. Spagonia? Isso é um continente. Um deslizamento fácil, se o planeta não se rompe. Não tem problema. Meu Tornado 1 vai nos dar em um flash. Vamos lá. Deixem-se para você, Tails. Vamos lá. Vamos lá. Tornado. Tornado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.